Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe muito like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano Que aqui ó, ficou tirando o nariz, tem muito vídeo top, bagarai, a gente tá chegando aos 16 mil inscritos E o nosso rumo é a plaquinha de 100 mil inscritos que eu vou abrachar ela aqui, vou fazer ela nanar E vou dar muita moral pro Sidney, obviamente, né E galera, enfim, ativa o sininho pra não perder nada, porque tá tendo live aqui no canal também Enfim, mano, e entra no grupo da Família Nunes que tá o link na descrição do Zap Zap, beleza? Dito isso, mano, a gente tá aqui com um gênio da música, mano Gênio do rap geek, dos beats, das petiçarias, tá ligado? Das petiça, mano Enfim, a gente tá aqui com o nosso mano, o nosso Sidneyzinho Sidney Scassio nos beats e agora na voz também Agora não faz tempo, né mano? Enfim, Pique Kakashi 2, uma wave trapzinha, mano Ah, mano, fazia tempo que ele não trazia uma wave trap, né? Nós gosta, mano, nós gosta do proibidão também, mano Mas enfim, deixa muito like, se inscreve no canal e vamos pra essa delícia, né? Vamos lá Rap de Naruto de novo, mano Eu tô no colo do senpai, pede do jeito que sobe e que nós faz De prazer, essa é a solução Todo dia tem com noite debaixo do entretom O Bitu ficou putinho, porque elas me preferem De lado só no Shidori, ela adora e sempre pede Só de jogazinho, depois com vontade Essa ticionade tem uns peito que é maldade Tá pulando em mim, joga com vontade Eu lanço o Shidori, tu adora sacanagem Eu tô bem, tipo bem, sem amor ou paixão Tô sarrando as puta e as bi no colchão Seu sensei que chegou, ensinou a lição Os genin me respeita porque eu sou bravão E ela quer sentar no colo do senpai Pede do jeito que sobe e que nós faz Meu justiço que ela já se retrai Tá pulando no meu colo, ai 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 E ela quer sentar no colo do senpai Pede do jeito que sobe e que nós faz Meu justiço que ela já se retrai Tá pulando no meu colo, ai 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 E o Maito Guy não tá com nada Tô descendo a forrada Seu Taishu é mó piada Eu que deixo elas molhadas Respeitado nessa vila Com meu cabelinho de lado Dominando Kama Sutra Pegando ela de 4 De dia sensei no time 7 De noite de 4 ela me pede Sabe hoje nós se compromete Em fazer gostoso nós é sexy Carai mano Que coisa boa Tá ligado Rap de Naruto de novo Rap de Naruto de novo Eu espero que muito mais Cara não dá bola se alguém tá falando Rap de Naruto de novo Enfim Galera dando meu feedback Cara que Pique Mano o Pique Kakashi 2 Ficou acho que muito melhor que 1 Nada contra Eu gostei dos outros também Tá ligado Mas ficou sensacional Isso que eu tenho que dizer pra vocês Olha Uma obra prima que merece ser reagida aí Enfim Espero que vocês tenham gostado Mano Sidney é nóis Mano valeu Quase que foi o dedo no nariz No nariz é legal né Na orelha Eu falo coisas aleatórias Desculpa Sidney Mas falando seriamente cara Tu é um ícone mano Um ícone Inspiração pra muita gente aí Continuar a A Criar conteúdo E muita inspiração Pra pessoas novas Que tão também Entrando nessa área aí Pra Gurizada aí Que tá tentando também O Trap Geek E é isso aí mano Tem minha admiração né mano Te sigo no Instagram É nóis E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Já comenta aqui um outro Beatzinho do Sidney Pra gente reagir aí né mano E é nóis Então deixa muito like Se inscreve no canal Que a gente tá chegando aos 16 mil É isso Valeu Falou E fui